O PRTB é como a seleção brasileira. Foi para a Copa Desacreditada e voltou penta. Nós queremos que os 9 deputados federais sejam a sua seleção. Rumo à vitória! A informatização do ensino médio e fundamental é o meu compromisso com a juventude. Vamos renovar. Levi Fidelis Filho Federal 2828 com Levi Fidelis Governador 28. O Levi Fidelis Governador PRTB 28. Vamos melhorar o transporte público com a implantação do Aerotrain.